Eu fui a sua casa, entrei na sala, vi sua foto e senti o seu perfume Foi ao seu parto, em sua cama, eu me deitei pra sentir seu cheiro nos lençóis Eu só queria a briga em seu calor Mas me desculpe amor, por estar em sua casa Me desculpe amor, por sonhar acordada Me desculpe amor, por me sentir assim tão amada Eu queria dançar e te abraçar Quando ouvi nossa música tocar E no espelho vi refletir o seu olhar pra mim Eu sei, não devia estar aqui Eu só queria um pouco te sentir Ah, me desculpe amor, por estar em sua casa Me desculpe amor, por sonhar acordada Me desculpe amor, por me sentir assim tão amada Eu já estava saindo Quando olhei Sob a escrivaninha um bilhete escrito assim Amor, eu te amo Te encontro à noite Mas a letra A não era A só Também não era A minha Naquele instante Eu tive que acordar Me desculpe amor Vou sair da sua casa Me desculpe amor Por deixar de sonhar Me desculpe amor Pelas lágrimas que eu vou deixar Oh, oh, oh Oh, oh, oh